o pessoal tudo bem aqui é Felipe Souza tá começando mais um papo aqui no blog do Souza no YouTube mais uma vez com o Lucas Rocha e hoje a gente vai conversar com o armador Elim mas antes de falar com Elim vou apresentar já que também é fitreão aqui Lucas aí como que você tá Fala Felipe boa noite agora e bom dia boa tarde boa noite para quem acompanhar na hora que for essa entrevista depois legal tá aqui novamente com mais um convidado muito especial não incrível incrível ali foi campeão com o Paulo estando também campeão é com Franca importante do Franca contra o Flamengo jogo na Arena Carioca tive lá presente importantíssimo fazer que tá lavando a alma a gente vai falar sobre isso no decorrer da conversa aqui Elim mais uma vez cara obrigado por ter aceitado muito obrigado mesmo fala Felipe fala Lucas pô imagina é irado participar dessa dessa trocação de ideia sempre ajudando o basquete aí daí um pouquinho da nossa vida pessoal é sempre bem legal aí o cara eu vou te falar que assim o ideal seria começar com a cronologia lá cap 2010 bonitinho eu vou mudar tudo cara super oito Franca e Flamengo na Arena Carioca um torcedor do Flamengo aquela pressa e assim só para dar um contexto pessoal que talvez não acompanha tão de perto do NBB Franca pressionado por ter um investimento ali entre os grandes clubes do NBB por não estar ganhando títulos chegou na final enfrentou o próprio Flamengo na final do NBB e acabou perdendo mas o Franca pressionado e lá no Rio de Janeiro vocês ganham e eu só quero te perguntar o seguinte qual foi a sensação depois que o jogo acabou meu foi um alívio assim sabe foi uma explosão assim de sentimento mesmo porque a gente perdeu o primeiro super oito em casa para eles aí final do NBB jogo 5 também perdemos de novo então tava com aquele negócio a gente precisava ganhar deles assim ainda mais numa disputa um título no Rio do jeito que foi então foi muito muito importante para gente aquele título boa Lucas Boa Linho boa noite mais uma vez e cara essa já vai ser a sua terceira temporada em Franca como um dos grandes líderes da equipe como é para você esse momento ser uma referência em Franca um lugar que teve grandes armadores grandes capitães também como é para você estar ocupando esse lugar agora é muito muito importante não acho que para minha carreira foi um passo que eu dei muito forte assim muito pessoal meu que foi eu e o Lucas Dias a gente decidiu vir para Franca meio que junto tal e nessa vontade mesmo de ganhar um título meu vamos para lá vamos dar um título para cidade que fazia 11 anos que não ganhava um título aqui então a gente estava nessa função mesmo aí fechou Redshimer Jimmy Jackson então foi foi meio que uma o foco nosso mesmo eu sabia da responsabilidade pelo joguei várias vezes contra o Elinho mesmo treinador e quando eu conversei com ele para vir ele conversou comigo já tinha uma relação muito boa com ele jogar contra desde a época que a gente jogava contra mesmo ele me chamava de xará tudo é então ele me sempre me passou muita confiança desde o momento que eu comecei a conversar para vir para Franca ele sempre me passou muita confiança muita moral mostrou mais ou menos como é que era a cidade todas essas coisas e viagem que eu tô fazendo um papel bom nisso daí e logo ali no começo naquele primeiro ano campeonato Paulista vocês tiveram alguma dificuldade lá e a torcida pressionou bastante como foi lidar com isso também cara foi difícil para a gente que a gente tinha acabado de chegar ou era um time totalmente novo assim num tipo a maioria não tinha jogado junto ainda e a gente meio que carregou uma pressão de 11 anos só que não era o nosso time a culpa ou a responsabilidade de 11 anos sem título então foi meio foi difícil ali a gente perdeu acho que quatro jogos aí a gente começou meio mal mesmo mas a gente como falei a gente veio para cá todo mundo nessa meta de ganhar título mesmo então a gente já ter conseguido no Paulista ganhar aquele título do jeito que foi e tudo acho que a gente começou com o pé direito e a gente mostrou o que que era a cara do nosso time boa e qual é a maior diferença casa trabalhou casa passou pelo Minas Mogi também mas trabalhou com o Gustavinho com Elinho qual é a maior diferença que você vê entre os dois assim de método de trabalho mesmo em quadra é o que você falou cada um tem um método cada um tem uma filosofia assim de estilo de jogo de tudo de do que pensa sobre o basquete é o Gustavinho é aquilo ele é bem tático os treinos dele são bem fortes assim é uma exigência bem forte e o Elinho por ter essa vivência muitos anos no basquete jogador seleção tudo ele tem essa visão de atleta mesmo de algumas coisas ele conversa bastante com a gente puxa de canto tem uma conversa sempre conversa com a gente assim bastante coisa não só do basquete ali mas de várias coisas ele é um cara bem aberto assim para trocar ideia eles são são estilos bem diferentes diferentes bem diferentes Boa Lucas e o Felipe tocou nesse ponto do Paulistano com o Gustavinho também e esse seu retorno no Paulistano como foi também para administrar todas aquelas armas que o time tinha ofensivamente o Gustavinho deu entrevista para nós aqui e ele falava que vocês estavam em um momento muito confiante que muitas vezes ele já entrava em quadra sabendo que vocês venceriam o jogo tamanha confiança que existia na equipe naquele momento como era organizar também todas essas armas ofensivas que aquele time tinha cara aquele ano foi muito legal assim foi juntou um monte de gente nova um monte de gente que tava muito afim e desde o começo quando eu cheguei lá a galera foi meio que chegando depois depois o Dereck chegou depois o Fulher chegou depois mas o Gustavinho sempre deixou tipo ele chamava a gente falava falava ó não importa quem tiver na quadra coelhinho ele que leva a bola aí se jogasse Iago e Fulher o Iago levava a bola ele tinha essas regrinhas assim mas independente do time que tava na quadra ele me dava essa confiança que eu tinha que armar o jogo eu que ia escolher e tal fazer as coisas e o nosso estilo de jogo era muito bacana acho que foi um dos basquetes mais legais que teve aí no NBB foi aquele time tava todo mundo confortável no sistema todo mundo confiante então na verdade eu tive que controlar muito pouco a galera a gente tava tão um volume no ritmo tão legal que era mais vamos correr vamos embora acha a galera livre que tem todo mundo tinha muita qualidade ali então acho que eu não tive que controlar muito é aquela velha história também né o time chutava muito mas o aproveitamento era absurdo também exato sim sim verdade verdade e naquele time cara você tinha garotos que estavam realmente contando e estavam chamando atenção até internacionalmente como foi o Iago na sua posição de armadouro você 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 é aquele jogador um pouco mais clássico vamos dizer assim até em comparação com o Iago que era um jogador que faz muito essa transição defesa e ataque de forma rápida e busca mesmo a infiltração você é o que cadencia você que você acredita o ritmo normalmente da equipe como é que você como é que foi esse trabalho com esses jogadores mais jovens o próprio Iago o Lucas Dias que você fala assim calma garoto calma acelera algum momento tem acelerar mas vamos acelerar do momento de acelerar é cara é até engraçado que normalmente eu pego eu sempre peguei assim armadores mais novos comigo assim eu sempre fui o mesmo quando eu era novo eu tinha 23 24 anos eu era o experiente assim digamos então eu sempre me lidei bem nisso assim tento treinar sempre treino muito forte assim então acho que a troca ali é muito legal eu acho que o sistema que a gente jogava era muito legal que Franca no primeiro ano foi assim com Alexei também tipo um armador completamente diferente como era o Iago no paulistano então ele entrava nos momentos que ele tinha que acelerar ele e vão embora e a hora que eu jogava com o Iago eu dava muita moral para ele eu dava muito volume para ele eu gostei foi ele entrava no jogo é puro esconder né tipo fazer sexta então espera muito legal essa parceria com ele ali que eu tentava dar as bolas para ele mesmo e falava meu chuta e continua chutando mas é um trabalho que eu sempre gostei assim de fazer meio que ter essa essa parceria com o armador tipo com um estilo diferente eu acho muito legal só só para continuar em relação ao paulistano qual foi o jogo que você fala assim por aqui a gente é campeão ninguém tira o nosso título hoje teve um jogo desse assim cara esse foi o jogo eu acho que o jogo 4 da final que a gente ganhou mesmo título eu acho que foi um jogo que a gente já foi com uma cabeça bem preparada que a gente ia ser campeão naquele jogo e mas eu acho que durante o ano a gente não teve isso a gente foi acontecendo a gente começou paulista vai 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 final do paulista ganhamos final ou já demos uma cara a gente já viu que a gente estava no caminho certo de estilo de jogo né de ritmo aí npb também a a gente começou meio que assim a gente engatou lá 22 23 vitórias seguidas não lembro e foi e foi isso a gente foi formando esse essa mentalidade tipo um da 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 e foi crescendo até a hora que a gente viu a gente estava no playoff jogando muito bem e e na final ali eu acho que foi isso jogo 4 a gente a gente sabia que a gente ia perder e o principal daquele time também ali era a personalidade que todos tinham né uma máxima muito grande no basquete que time jovem sente jogo grande e vocês jogaram vários jogos grandes na casa do adversário ganhou paulista dentro de franca ali nos playoffs do nbb ganhou jogo no ceará ganhou jogo em bauru foi campeão dentro de mogi também era um time de uma fazer uma personalidade única ali naquele momento era muito a galera tinha muita personalidade eu acho que esse sistema que a gente jogava e o jeito que a gente treinava também favori favorecia muito a gente a gente era um time que treinava muito muito e muito forte sabe todo mundo era todo dia era pauleira assim que era muito legal isso e eu acho que foi isso acho que a gente construiu esse esse negócio durante o ano treinando esse ritmo nosso que a gente conquistou ali e a galera fosse olha lucas dias e ago o fuller que tinha acabado de chegar no brasil o derek que também sempre decidiu jogo era uma galera que tinha muita muita personalidade era um time muito legal jogar só para aproveitar isso que você falou também de vocês treinarem muito naquele ano nos bastidores rola história que tinha treino domingo sete horas da manhã é verdade isso aí é verdade não vou negar não vou negar mas era nunca foi meio que treino de punição sabe que existe alguns times de perder perder ou também eu vamos treinar domingo não era isso era treino porque precisava ter o treino era o melhor horário até teve uma vez no final do ano que o treino era o último treino do ano lá já 30 29 não sei 31 lembro a gente até pediu para o gustavinho colocar mais cedo treino para tipo dar para aproveitar o dia o ano novo tal então hoje era um não foi punição a ser um negócio que nosso time treinava qualquer horário não tinha dia ruim pra gente assim que é bom motivado né motivado não para talvez os mais jovens não gostaram tanto tem que acordar mais cedo e meio triste como é que foi sair do paulistano e pra franca é muda toda a estrutura né tipo paulistano é uma equipe conhecida mas em termos de torcida menor é muito mais associados franca é quase um clube de futebol a pressão da torcida é totalmente diferente como é que foi essa mudança para você cara não foi tão difícil porque eu já tinha jogado em mogi ali três anos que também tem uma torcida fanática assim a cidade acompanha tal então não foi um negócio absurdo assim rola rolou a pressão ali no começo do paulista que a gente falou mas a cidade respira muito basquete aqui é um negócio fora de série assim é realmente bacana de viver e eu acho que o que como a gente veio aquele time muitos jogadores com dois anos de contrato e tal a gente veio com aquele foco que eu falei de ganhar títulos de formar uma equipe vencedora mesmo não só pelos títulos mas de ter essa rotina vencedora e eu acho que a gente conquistou muito bem isso daí tanto é que foi um dos motivos de eu ter continuado esse ano explorando também essa questão de títulos naquela temporada elinho como foi a final em córdoba muita gente fala que até intitula com uma batalha de córdoba como estava o clima naquele momento você até estava lesionado viajou com o time mas não jogou mas como é o clima lá em córdoba na final da sul americana meu a gente foi pra lá muito confiante a gente foi pra lá confiante confiante e aí nos no a gente jogou o jogo 2 em casa ganhamos o jogo 2 lá a gente chegou é hoje é hoje é hoje meu a gente entra no ginásio a quadra tá um sabão assim tipo impossível de parar em pé não dava pra fazer bandeja devagar não dava pra nada assim e a gente assustou na hora tipo nossa mas como assim tipo final do sul americano a gente é hoje é hoje e aquilo eu acho que esse jogo 2 aquilo lá prejudicou muito a gente aí parou o jogo colocaram aquele pozinho tal tentaram inventar um monte de coisa mas eu acho que deu essa quebrada na gente naquele jogo 2 ali a gente ficou meio que nessa assustada da quadra e aí no jogo 3 a gente já foi bem focado é um caldeirão ali o ginásio deles é minúsculo minúsculo atrás da tabela aquelas torcidas de futebol é time de futebol então foi bem acho que o ginásio que eu joguei provavelmente mais difícil assim foi aquele ali não joguei né porque eu tava mais ficado mas era um ambiente muito muito pesado ali mas a gente estava muito forte a gente estava muito focado para ganhar aquele título lá absurdo assim e a último jogo foi inesquecível ali o andré o alexei jogou muito essa série também o rete foi foi um negócio muito muito bacana aquele último jogo e aquele instituto fortíssimo também né o ilan garcia morelli chuzido fortíssimo né timão eles estavam jogando muito bem né isso que foi tipo eles jogaram aquela temporada eles estavam jogando um basquete muito bom como o kim só estava jogando agora essa temporada tipo os caras estavam o ano inteiro jogando bem assim então foi foi realmente uma batalha mesmo boa teve algum tempo no brasil aqui que você enfrenta você fala cara que chato para poder para poder vencer para poder jogar ou tem aquela ou tem alguma pressão ali é dentro de quadro tem algum time assim para você que te chama atenção sempre é um pó e jogar contra esse time ah eu acho que historicamente o flamengo né é sempre mas é difícil no brasil isso porque as equipes mudam muito de uma temporada para outra né tipo tem um ano que o time é campeão no outro ano já não tem tanto investimento ou ao contrário ou um time o ano está sem investimento no outro tem um investimento então é difícil falar isso eu acho que esses negócios de clássico também é muito do time ali pinheiros paulistano franca bauru franca flamengo acho que tem esses clássicos assim óbvio mas eu acho que historicamente principalmente nesses últimos dois anos aqui em franca eu acho que o flamengo é o time que a gente olha mais mas tá a gente falou muito sobre as glórias né cara sobre os títulos mas também momentos ruins aquela sua lesão de cruzada em mogi foi o momento mais difícil da sua carreira foi foi porque a eu acho que a pior lesão que o atleta pode ter é essa você no mínimo no mínimo seis meses hoje em dia já é oito meses parado às vezes até mais então você tem que reaprender andar pular fazer tudo é um negócio bem bem chato e foi bem difícil ali mas eu acho que com certeza foi a mais difícil mas acho que pelo momento aquela final ali do sul-americano aqui em franca dois minutos de jogo ter estourado também a panturrilha a virilha pelo momento ali eu senti bastante mas não tinha muito que lamentar eu tentei recuperar para os outros jogos eu acho que esse cruzado aí com certeza foi o pior momento não boa e falando um pouco da sua passagem no minas é menos uma passagem muito curta uma temporada só mas como é que foi jogar fora de são paulo cara é eu tava no paulistano eu não tinha a intenção de sair do paulistano naquela época mas eu tinha que fazer uma cirurgia no nariz e aí eu ia perder eu fui para seleção naquele ano e aí eu ia perder o paulista inteiro praticamente eu não ia poder jogar o paulista e eu não queria tipo meio que fazer isso com a equipe com qualquer time né era paulistano provavelmente eu fiquei meio que nessa e aí eu meio que foi decisão minha assim de ir para o minas eu tive uma proposta tal nessa de não querer meio que sei lá prejudicar o time ali de não poder jogar o paulista inteiro entrar no meio da temporada então eu fiz essa decisão de ir para o minas é na verdade eu tinha até dois anos de contrato no minas aí no final do primeiro ano a gente negociou lá e eu saí para o gi mas foi foi uma decisão só por causa dessa cirurgia aí senão eu acho que dificilmente eu teria saído e foi o único ano que eu não joguei o paulista e você sente assim você sente falta porque isso também é um debate bem interessante no meio do basquete né putz mas o estadual não serve para nada é estadual em São Paulo serve para poder cansar às vezes os times paulistas para o início do NBB aí no Rio de Janeiro se fala que o estadual é ruim porque não tem estadual não prepara não aquece não pega ritmo é em Minas não tem em Minas até pouco tempo era um era realmente um catado é para quem não sabe tipo o Minas ele jogava convencedor de uma de uma liga amadora de Minas Gerais jogava um jogo um ou dois jogos ali até teve a época de Uberlândia né mas só um período curto é no meu eu peguei quando eu joguei o Minas era um sistema de quadrangular lá ainda tinha Minas Uberlândia e o ginástico fez um timinho até ok ali mas aí a gente tanto é que completou o campeonato acho que foi em Macaé foi um time tipo de outro estado até foi meio na sua visão o que é melhor para o atleta assim o que você vê que é melhor para os jogadores pô ter um estadual como um paulista ou ter um estadual como Minas ou Rio de Janeiro que é bem curto cara eu acho assim eu acho que se você tem pretensão muito grande para o NBB assim se você chega numa final de NBB um ano eu acho que o paulista pode te cansar para o próximo tipo você acaba um ano você chega na final joga final aí dá 30 dias você já tem que voltar fazer uma preparação rápida de 30 dias que já começa a jogar de novo então tipo o descanso não é o ideal a preparação não é o ideal você já começa a temporada naquela mas também eu acho que se você não não classifica para um playoff do NBB ou meio que é eliminado cedo aí eu já sou a favor também porque senão você vai ficar seis meses sem jogar só treinando tipo igual aconteceu agora na pandemia com todo mundo aí que eu também acho ruim mas eu pessoalmente eu gosto de jogar o estadual eu acho que é bacana acho que é mais um título para a gente tentar conquistar aí lutar então eu gosto eu tento estar bem preparado para tentar aguentar o máximo de jogo que eu conseguir no ano então por mim eu jogo todos os campeonatos que puder jogar eu jogo é aquilo né estadual o estadual não vale título só para quem para quem não ganha né é porque eu duvido se o Franca não ganhar numa final você não vai ter reclamação quer dizer eu acho e a gente está falando com o Caio que é tetracampeão paulista seguido né por conta a Mogi paulistano as duas de Franca são quatro seguidos né então eu não posso reclamar mas mas eu entendo também eu acho que se você tem a pretensão ali de chegar numa final de NBB disputar campeonato internacional eu acho que o paulista pode atrapalhar também porque daí você consegue fazer uma puta pré-temporada uma jogada certinha dentro do cronograma e você chega no segundo no final do ano né que seria o meio do ano no calendário normal ali você chega em março ali tipo crescendo ainda né se você não joga assim você começa em outubro você tá ainda para chegar no pico do seu auge físico né e jogando paulista às vezes você naturalmente do corpo não tem como você jogar 10 meses que é o nosso quem joga o paulista e chega numa final de NBB é o campeonato mais longo do planeta tipo são 11 meses de jogos sabe 10 meses de jogos então é muito difícil chegar no final no auge falando de uma forma mais ampla sobre a pré-temporada desse ano com pandemia tudo envolvido como tá sendo essa loucura cara de mudar um pouco de trabalho coletivo para trabalho individual como se adaptar a tudo isso? cara foi muito difícil muito difícil é a hora que acabou o campeonato lá o NBB a gente ainda ficou naquela com essa noia de meu preciso ficar em ficar em shape que vai voltar vai voltar torcendo para voltar aí tem a notícia que acabou não vai ter cancelou aí você já fica naquela aqui que vai acontecer é foi bem difícil assim não ter essa noção do que ia rolar mas foi interessante também acho legal a gente como a nossa rotina é muito constante assim meio que sempre a mesma coisa né eu acho legal a gente fazer outras coisas também outras atividades no meio e nessa pandemia deu para fazer treinar online que era um negócio que eu nunca tinha feito uns negócios novos que eu nunca tinha feito também foi difícil porque eu gosto muito da convivência do basquete ali do time do treino a hora que você conversa que você fala uma besteira e dá risada então é um momento que eu gosto muito mas foi bom mas foi difícil não vou ter teve alguma coisa que você fez diferente nessa pandemia porque alguns jogadores começaram a ler livros outros ao próprio Wesley que tá em Mogi agora virou streaming agora joga fortnite para todo mundo ver você fez alguma coisa assim cara é para passar tempo mesmo essa pandemia cara eu comprei um videogame eu não tinha videogame então joguei ali até no NB no tudo para manter a cabeça boa tentei manter uma rotina também de atividades não abrir mão e mas nada fora do normal assim como esses caras fizeram aí na pandemia e até falando sobre essa temporada Elinho por que de permanecer em Franca mais um ano que você considerou para ter ficado em Franca mais uma vez cara não tem motivo porque eu saí é os dois anos aqui a gente ganhou quatro títulos eu fui o capitão nos dois anos eu já conheço o sistema conheço a comissão técnica inteira os jogadores então já sabia como é que era o sistema tal e essa pandemia ali no começo deu uma incerteza muito grande para a gente acho que o esporte a gente ficou muito assustado do que ia poder acontecer com a gente é então foi isso meio que conhecia já não quis esperar muito ver o que aconteceu é um lugar que eu gosto de tá é eu e o Lucas a gente teve essa conversa lá de vim para ganhar então a gente não vai mudar isso a gente ainda gostaria de ganhar um NBB aqui por Franca e e também os jogadores já conheço o Lucas aí eu hora que eu fui renovar eu já sabia que eles queriam o André Góes eu já tinha jogado com o Danilo Fuzaro no Minas já conhecia também tentou renovar com os jogadores também eu já tô tive uma ideia que seria a mesma linha de trabalho o que foi um dos grandes motivos a conversa cara entre jogadores tá falando Lucas né você Lucas conversar para poder ir para Franca para poder ganhar como essa conversa no bastidor cara entre vocês assim de se manter motivado um colocar o outro para cima esse é o momento esse tipo de coisa como é que para você cara eu falo muito assim eu falo bastante com a galera do time então nessa do Lucas a gente decidiu junto mesmo ah se você for eu vou então fechou o André Góes eles comentaram eu tenho uma relação muito boa com o André eu já na hora já deu um toque nele falei aí André bora vamos fechar volta para cá e tal aí ele ele falou que foi um dos motivos também ganhou a possibilidade deveria deveria aí mas eu então é isso eu converso muito assim no treino no jogo no grupo tal então eu sempre tento conversei muito com o David Jackson eu tento na pandemia ali a gente quando cancelou que a gente tava naquela não sabia o que aconteceu eu tentava manter a conversa com todo mundo ali porque a hora que para assim do jeito que foi o campeonato cada um também tem sua família tem outras coisas não consegue ficar muito tempo com as crianças o cara foca total nisso tal então a gente tentava manter uma rotina ali conversar e aí tudo bem e tal mas ele sabe que uma pessoa tá mesmo e acho que isso daí era mais importante nessa pandemia saber tipo manter uma uma coisa positiva ali do que realmente a gente ah vamos treinar junto vamos fazer isso junto que não tinha como mesmo e esse ano os garotos vão ter muito mais espaço em franca também como tem sido essa troca de experiência com eles ali os que têm mais condição de já completar o adulto Adiel Márcio próprio Guilherme Marília enfim todo mundo que tá ali treinando mais firme com vocês como tem sido essa troca de ideia cara é o que eu falei eu falo muito assim eu converso muito puxo muito no pé eu falo bastante eu cobro bastante então eles a gente eles já treinam com a gente os dois últimos anos esses três que você falou que abril já é adulto né eles já treinam com a gente todo dia eles já estavam na nossa rotina diária então eles já sabem como é que era assim eles já sabem como é que funciona tudo é mas a gente tem mais mais acho que uns 10 meninos revezando no treino também ali entre eles meninos super novos que eu tento ajudar eu tento ensinar bastante conversar dar toque de não ficar nervoso de que a gente sabe como é que é você ali 17 anos sempre um treino do adulto tem que marcar o Lucas Dias ser caramba sabe então eu tento dar esses toques tento conversar bastante para eles ficarem tranquilo e realmente só jogar basquete não tem muito que pensar ali para eles em específico Adiel também você jogou com o irmão mais velho mas o irmão mais novo tem talento também né é a família ali é boa de bola os pais dele fizeram dois craques dois craques o Adiel tem um futuro muito promissor aí ele é alto ele é explosivo ele é bem bem interessante e eu tento eu converso bastante com ele eu puxo muito ele no trem ali falo umas porradinha de leve nele mas ele ele eu acho que esse menino tem um grande futuro aí eu acho que ele vai ajudar bastante a gente esse ano é uma coisa que o hélio precisa melhorar ainda seu jogo para evoluir eu acho que todo mundo tem acho que não tem como a gente ficar satisfeito por qualquer coisa que seja título ou títulos individuais qualquer coisa é cada um óbvio cada atleta tem uma motivação assim e eu sou um cara que eu gosto eu gosto de treinar se eu gosto de tentar dar o meu melhor todo dia então eu sempre tento melhorar sempre treino bastante tal eu não acho que não tem um ponto só que eu tenho que melhorar acho que tem vários ainda que eu tento trabalhar todo dia para melhorar essas coisas detalhe um monte de coisa que tá para melhorar ainda ali eu recentemente você foi eleito o melhor armador do NBB e certamente mesmo sem receber prêmios hoje também está entre os melhores do campeonato a seleção ainda é algo que você almeja também cara vou ser bem sincero que eu gostaria muito óbvio é se me chamar você vai ficar muito 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 feliz feliz mas tem que ser realista também eu acho que se eu não fui chamado até agora eu acho que dificilmente com esse treinador eu serei chamado acho que naquela temporada do paulistano ali muita gente falou que eu ia ser chamado que eu deveria ser chamado e não fui aí aqui em Franca também o primeiro ano todo mundo falando eu não fui então eu acho que para esse treinador eu não devo estar nos meus planos mesmo mas não é uma meta minha eu acho que o negócio acontece você seu time tá bem você tá bem acho que muitas vezes você é chamado mas não vamos ver quem sabe se trocar o treinador aí e aí eu quero uma pergunta de curiosidade mesmo assim eu converso com vários atletas e às vezes é muitos me falam que pô podia ser o Gustavo podia ser um Léo Figueroa podia ser um Hélio Rubens é como treinador seleção brasileira você acha assim e eu tô nem falando não tô nem falando da capacidade do Petrovic bem longe disso é não tá contestando ele mas assim você acha que tem uma diferença se a gente tiver um técnico brasileiro na posição principal de seleção brasileira do que um técnico estrangeiro ou você não vê essa diferença hoje em dia eu eu acho que deveria ser um treinador brasileiro sim eu acho que nos últimos anos aí tem muitos treinadores que estão mostrando serviço mesmo assim com coisas novas ideias novas basquete novo então eu acho que hoje em dia eu acho que deveria ser um treinador brasileiro eu acho que a gente ficou uma fase ali muito muito ruim que eu acho que fizeram certo de trazer o manhano para dar uma uma acordada mesmo e eu acho que deu o resultado tanto é que esses treinadores novos aí são meio que uma nova geração digamos então eu acho que esses aí com certeza então poderiam ser os treinadores sim da seleção E aí eu puxando para um lado mais descontraído essa nossa conversa sempre as pessoas que eu converso que jogam em Franca sempre falam que existe ali uma cobrança até andando na rua você tem alguma história com relação a isso também cara eu tenho é aqui é engraçado porque normalmente as cidades que tem basquete tal tipo é um grupo de pessoas 5 mil 10 mil 50 mil que são fanáticos e aqui tipo a cidade inteira acompanha sabe não é tipo aquela torcida que vai no ginásio é tipo a cidade inteira realmente acompanha assim aí eu lembro que no quando a gente chegou aqui o Lucas Dias estava para alugar um apartamento tal vendo cá eu fui com ele e pré-temporada aquela doideira pega peso corre pior mês da temporada assim e por causa da minha cirurgia no joelho eu sempre faço um gelo na pré-temporada no joelho ali não por dor por nada mas só como anti-inflamatório mesmo aí eu fui com o Lucas saímos do treino tava com gelo a gente foi ver um apartamento aí chegou o corretor assim dele primeira coisa que o cara me fala tipo e mas já tá machucado tipo aí você tem que explicar é só o tratamento não tem nada de errado tal mas foi uma cena bem engraçada assim logo quando foi tipo primeiras duas semanas sei lá primeiro mês assim ah não incrível incrível e e como é ter Hélio Rubens e o Elin também o Lula pessoas ligadas no basquete gerações diferentes mas com grande renome no basquete nacional como é ter essas pessoas experientes ao lado de vocês cara você vê que é uma franquia muito histórica Franca mesmo né Franca tem esse nome mesmo Helio Rubens e vários que passaram aí jogadores e treinadores que são de Franca então realmente é uma cidade que respira o basquete eu sempre tive um relacionamento muito bom com o Elinho então quando eu vim assim ele foi bem franco bem aberto comigo a gente tem uma relação super legal o Helio Rubens às vezes aparece aparecia né antes do da Corona aí ele aparecia nos treinos ele falava umas coisas legais pra gente da história da tradição assim o Lula é um cara também mega renomado aí vários títulos várias seleção e tudo o cara que eu que eu gosto muito de conversar com ele quando a gente viaja no restaurante eu sempre converso ali pra saber umas histórias umas coisas que eu gosto de ter essa troca de experiência com ele ali e é legal acho que só de você entrar no pedro cão e você vê o quantidade de título lá em cima assim, já é muito bacana, você já vê que o papo é sério aqui, e a gente ter conseguido deixar o nosso nome ali nessas placas, acho que é muito, muito bacana pra todo mundo que passou aqui nesses dois anos que a gente conquistou os títulos. E teve um ponto dessa sua passagem franca também, Alinho, que a gente não tocou na entrevista, que foi o jogo que vocês tiveram contra o Brooklyn, lá nos Estados Unidos. Como foi essa experiência também de estar jogando em um ginásio de NBA contra uma equipe de NBA? Cara, acho que desde o momento que a gente ficou sabendo, ficou todo mundo em choque, assim, tipo caraca! Foi muito muito bacana a notícia, a gente, todo mundo levou as famílias, então foi um clima muito legal, assim, e você chegar lá, você treinar onde os caras treinam, chegar na hora do jogo ali, você olhar pro outro lado da quadra, aquele ginásio, a infraestrutura, tudo, foi muito, muito, muito especial, assim, aquele momento pra gente, acho que todo mundo que participou daquilo vai levar mesmo pro resto da vida, porque não foi só esse negócio do jogo ali que a gente viveu, foi isso que eu falei, tipo, todo mundo com as famílias, todo mundo numa vibe muito legal, no meio do campeonato, é um negócio que a gente, ninguém nunca tinha passado, acho que só o Redshimer tinha feito esse jogo no NBA, então foi um negócio que pra gente, assim, foi muito marcante pra nossa equipe, foi uma conquista muito legal, uma experiência muito legal. Não, incrível. Vou encerrar daqui a minha parte, tá, Lucas, depois você encerra a sua, mas preparação pro Paulista, contra o Bauru, e não falo preparação de, é, ah, porque o jogo a gente estudou, a equipe adversária e vamos tentar vencer, isso é isso ok, a gente já sabe, mas como é voltar a disputar um jogo oficial, depois de ficar parado tanto tempo na pandemia, como é que fica a beça do jogador nesse momento? Então, ó, tipo, a gente fica meio que com uma incerteza, né, por causa desse corona aí, a gente tá fazendo os testes, temos o protocolo aqui em Franca, e mas é uma responsabilidade muito grande, né, pra todos os atletas, a gente, porque não é só você pegar ou não o corona, acho que tem gente que tá esperando o filho, tem gente que tem criança, tem gente que mora com os pais, então é uma responsabilidade muito grande pra, pros dois times aí, principalmente agora esse Bauru e a gente, é, a gente tem uma pulga na cabeça ali, né, fica, mas também é a nossa profissão, acho que a gente já tá treinando há um tempo, a gente já tá bem em forma, assim, mas dá um medo disso de a gente ficar seis meses sem jogar, meu, você pode treinar, você pode fazer o que for, é diferente, na hora do jogo ali, o salto é diferente, o tiro pra buscar uma bola é diferente, a defesa é diferente, então a gente se preparou do melhor jeito, óbvio, mas a gente tem um pouquinho dessa incerteza, o que pode acontecer, o que vai ser assim, porque e esse negócio de não ter a torcida também é um negócio muito estranho pra gente, a gente jogou contra a Bauru até sem torcida aqui, o último jogo do bebê, e é um negócio muito, muito estranho, sabe, tipo, você você chega num ginásio, tipo, se você joga fora de casa, ou até dentro da sua casa, você chega no ginásio, você vê aquele, aquele auê e tal, você puxa um pouco, sabe, você tem aquele ânimo, então a gente vai ter que trabalhar muito isso, vai ter que ter uma cabeça bem legal aí pra se manter, ver que é um jogo realmente valendo, né, não é um amistoso. Uelinho, e essa análise é muito em cima de papel ainda, mas com relação aos adversários, quem você acha que montou bem a equipe pra essa temporada? Do Paulista ou do NBB? É, pode ser um pouco de Paulista e puxar também pro restante da temporada. Eu acho que o Paulista, eu acho o São Paulo contratou muito bem, acho que o São Paulo contratou muito bem, o Bauru contratou um time maço também, voltou a ter um time maço. Acho que do Paulista, eu acho que esses dois aí estão, o Paulistano, eu gosto desse time do Paulistano também, eu acho que é um time atlético, é um time interessante, mas eu acho que tudo depende de dar liga também, né, não é um negócio fácil, ainda mais todos os atletas estão há seis meses sem jogar, então você formar um time novo, tem que ver quem vai dar liga mesmo, assim como no NBB, os times do NBB também, e no NBB eu acho que o Flamengo fez um um belo time, eu acho que eles contrataram muito bem ali as peças, o Minas também, eu acho que se encaixar pode, pode ser muito perigoso, tem o Corinthians, fez um time legal, eu acho que tem vários times aí, mas eu acho que tudo vai depender muito disso, de encaixar por causa desse desse tempo sem jogar, desse ter que criar essa química, temos que ver como é que vai ser o campeonato, também os sistemas que vão ser, se vai ter jogo em casa, se não vai ter jogo em casa, eu acho que tem um monte de coisa que pode influenciar, assim, ainda. Boa, boa. Cara, eu acho que a gente falou bastante aí, quase 50 minutos, já enchendo o seu saco bastante no final de dia. Agradeço demais, agradeço demais, Elinho, obrigado mesmo por ter falado aí bastante com a gente, cara. Imagina, imagina, é da hora demais, sempre que precisarem aí, pode dar um toque, que eu curto trocar essas ideias. Boa. Lucas, muito obrigado, cara, mais uma vez aí, estar junto comigo. Um abraço, foi muito legal, e desejar ao Elinho o sucesso nessa temporada em Franca, que ele consiga, mais uma vez, atuar em alto rendimento. Valeu, Lucas, valeu, brigadão. Valeu aí. Bora acompanhar e jogar basquete, que já está na hora da gente voltar já. Por favor, por favor. Pessoal, muito obrigado quem acompanhou até o final, esse papo aqui vai estar no YouTube, mas também vai estar no Spotify, então você vai poder acompanhar, se não me engano, sai na quinta-feira de manhã. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima.